Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos começando mais um Conversas Eleitorais aqui na Unijui FM. Com seu caráter educativo e de veículo propulsor da democracia, a Unijui fará, a partir de hoje, ou nesse final de mês de setembro, entrevistas com os candidatos à prefeitura de cada um dos campi em municípios em que a Universidade tem estabelecido um dos seus campis. O objetivo é levar as propostas e projetos dos candidatos e suas respectivas coligações ao conhecimento de toda a comunidade regional, fortalecendo dessa forma um dos preceitos da emissora, que além do pertencimento à Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste e do Estado do Rio Grande do Sul, a FIDENE, mantém inerente ao seu caráter educativo o compromisso de construção de conteúdo qualificado, reflexivo e de entretenimento. Cada candidato terá um tempo máximo de 25 minutos, dividido em cinco questões temáticas previamente apresentadas a eles e uma questão de relação institucional, totalizando seis questões com três minutos para cada uma. Esse tempo passa a contar a partir da leitura da questão pelo apresentador. Além disso, cada candidato terá também três minutos para sua apresentação inicial e três minutos para suas considerações finais. Além de um minuto para o encerramento da participação no programa, totalizando, portanto, os 25 minutos de fala do próprio candidato, conforme estabelecido anteriormente aqui nesse preâmbulo do nosso Conversas Eleitorais. Hoje, o município em destaque é Três Passos recebendo o candidato à reeleição, prefeito Arlei Luiz Tomazone, do PL, com o vice-prefeito Rodrigo Alencar Bonglinck, o Rodrigo IP do MDB, com posição PL, MDB e PP nº 22, coligação Um Novo Tempo. Candidato, seja bem-vindo. Eu começo lhe perguntando quem é Arlei Luiz Tomazone e por que ele merece ser reeleito prefeito de Três Passos. O senhor tem três minutos a partir de agora. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que irão nos assistir e dizer que eu, Arlei Luiz Tomazone, casado com a Jussemara Luciana Gandini Tomazone, pai do João Otávio Gandini Tomazone e do Augusto Rafael Gandini Tomazone. Nasci em Três Passos, dia 29 de novembro de 1972. Nasci e cresci. Comecei a trabalhar, então, desde cedo. De primeiro, informalmente, aos 14 anos, consegui a minha primeira carteira assinada. Então, após, me alistei como voluntário, sempre tive um sonho de servir no Exército e fui servir no 10º Belog em Alegreta. Saí cabo, sargento temporário, depois pedi a minha baixa, né, antes do tempo, do tempo total, para empreender no município vizinho aqui, Tenente Portela. Então, começamos uma empresa no ramo de bebidas, eu, meu pai e a família. E, após, retornamos a Três Passos, ali, em 2002, 2003, e fui empresário, né, até 2016. Então, com a cessação das atividades da empresa, concorri a vereador em 2016, fui eleito, né, e, após 2020, concorri a prefeitos também, eu, com o Rodrigo Ipê, nosso vice-prefeito, e fomos vencedores. Então, agora estamos concorrendo novamente, agora, a reeleição. Não sou empresário atualmente, mas sou empreendedor. Sabemos que o município de Três Passos tem muito ainda por fazer. É um município que assumimos aos 76 anos e, agora, neste ano, então, irá completar 80 anos. Então, tem muitos desafios. Estamos investindo muito em vários setores, né, E, também, estamos trabalhando intensamente pela nossa região celeiro, através da busca por obras de infraestrutura, né, também obras na educação, conquistas na saúde, e, é claro, né, sempre olhando tudo com muito empreendedorismo e com uma visão de desenvolver Três Passos e a região para um novo tempo. Muito bem, é o Conversas Eleitorais, aqui da Unisio FM, recebendo hoje o candidato à reeleição, prefeito de Três Passos, a Lei Tomazone, número 22. Candidato, vamos a mais uma questão temática, conforme sorteio feito anteriormente ao programa. Questão referente a essa, a ciência, tecnologia e inovação. Candidato, o senhor ressalta, ou a pandemia, melhor, ressaltou a nossa dependência e necessidade de tecnologia, que, por sua vez, são sempre resultado de ciência e inovação. A partir da realidade de Três Passos, que tem vínculo com instituições de ensino superior, que são, em grande parte, no Brasil, os agentes de desenvolvimento de pesquisas, propostas, análise e política para incentivo e fomentação de aplicação, quais são os seus projetos para utilização e construção dessas pesquisas, produtos e serviços, que corroborem, inclusive, para a matriz econômica do município e no desenvolvimento e fortalecimento de startups e empresas de inovação e tecnologia. O senhor tem três minutos para a sua resposta. Bom, então veio a pandemia e a gente sentiu, né, a necessidade de desenvolver muito todo esse setor. Hoje, aqui, estamos falando através de algo que virou, dá para se dizer, um costume, né, de fazer reuniões também à distância e, com isso, claro, que mudou muito, né, hoje também facilitou muito, né, tudo isso porque foi aprimorando os sistemas, né, e, de lá para cá, mudou muita coisa, né. Então, na parte de tecnologia e inovação, eu vejo surgindo muito, né, claro, na parte de educação, o ensino é AD, né, por causa dessa necessidade também, e nós estamos trabalhando muito aqui para desenvolver vários setores e, é claro, uma delas, né, é esse nosso setor aí que está tão carente, né. Nós temos o DNA da nossa gestão aí, é esse desenvolvimento em vários setores. Nós sabemos que ainda estamos longe da onde é preciso chegar, mas estamos trabalhando em conjunto, né, com várias forças, vários setores. Temos também a necessidade de desenvolver a gestão pública mais para que se otimize os meios, né, se encurte os espaços também com a população através de novas ferramentas e se use também. Nós estamos trabalhando muito agora é na área da saúde, mas também entra nesse setor aí com a busca pela telemedicina. Então, temos uma despesa muito grande hoje em deslocar pacientes, né, para municípios distantes e a telemedicina é uma inovação... Um minuto, candidato. É uma inovação tecnológica, né, uma das inovações que vai ajudar muito também e vai economizar recursos para que daí sejam investidos em outros setores. Então, tem muitas pessoas trabalhando. Nós sabemos que precisamos melhorar, né, e a rapidez com que as coisas acontecem e deveriam acontecer. Então, precisamos, a gente sabe, temos um programa de governo, mas o programa de governo podem ser também feitas ações durante o governo que não estão contempladas ali, né, no plano de governo. Então, estamos sempre à disposição da comunidade para receber sugestões e críticas também nesse setor. Muito bem, é o Conversas Eleitorais da Unijui FM, hoje recebendo o candidato a prefeito de Três Passos, candidato à reeleição, prefeito Arley Tomazone, número 22, candidato do PL. Vamos a mais uma questão temática, candidato, referente agora à saúde. Mais uma vez, usando a realidade vivida há pouco tempo atrás com a pandemia, os problemas de saúde no país inteiro foram ressaltados nesse período. As dificuldades na saúde seguem latentes por diversos fatores, inclusive ameaças constantes de epidemias e o crescimento exponencial da utilização dos serviços oferecidos pelo sistema público, especialmente para municípios de pequeno, médio e forte, que ainda carecem de estruturas suficientes para o atendimento. O que pode ser feito, na sua opinião, para que Três Passos possa se tornar mais coeso e eficaz no que se refere à saúde para superar esses desafios estabelecidos e oferecer um serviço de excelência a toda a população do município? Candidato, o senhor tem três minutos para a sua resposta. Bom, Três Passos é um município que, de acordo com o último censo em 2022, tem um pouco mais de 25 mil habitantes. Mas a gente já sabe que teve um aumento da população e nós aqui no passado tínhamos até, tínhamos quatro hospitais. então recebemos a gestão do município e o hospital é uma das principais bandeiras da nossa gestão. Temos investido muito, né? Pegamos o município repassando 120 mil reais mês para o hospital e hoje estamos repassando mais de 320. Então fomos em busca também de ajudar o hospital a pagar dívidas, né? Deixado por outras gestões do hospital, mas também buscar investimentos. Então, está em construção no nosso hospital um novo bloco cirúrgico e um centro de hemodiálise. Então é um investimento que deve chegar até totalmente concluído, estimado em torno de 12 milhões de reais. Então, fizemos um trabalho em conjunto com a administração do hospital, a diretoria, o conselho de saúde, o legislativo e com toda a nossa comunidade. Conseguimos recursos do governo estadual e o município de Traspas também aportou recursos. Então, além, é claro, do novo bloco cirúrgico e do centro de hemodiálise, também a busca por outros investimentos no hospital, né? Trabalhamos na busca por um novo tomógrafo e quem é que do município usa o nosso hospital sabe que ele está recuperando toda a sua referência para a região. Já na saúde do município, na saúde do município estamos com todas as equipes completas, né? Das estratégias da saúde familiar e em vários postos de saúde temos até dois médicos. Dois médicos. Então, realizamos um grande concurso público que possibilitou completar essas equipes além de, é claro, né? O segundo ônibus para levar pacientes diariamente a Ijuí. Então, estamos trabalhando, renovamos a frota para dar condições também aos servidores, né? Aos colaboradores do município investimos numa nova Secretaria de Saúde para atender melhor a população. Então, estamos investindo bastante. Temos, além de cumprir o índice obrigatório, estamos investindo mais. estamos hoje acima de 23% do índice investido na saúde. Isso dado do Tribunal de Contas. É o Conversas Eleitorais da Unijui FM recebendo hoje o candidato à reeleição do município de Três Passos, candidato à lei Luiz Tomazone número 22. Vamos a mais uma questão temática, candidato, agora referente à polarização política. Há pelo menos uma década o Brasil vive uma polarização tóxica que reflete e causa danos às administrações de qualquer sigla partidária em estados e municípios. Qual será, candidato, a sua conduta frente a esta polarização e como superá-la em meio às demais questões que se impõem para administrar o município de Três Passos? O senhor tem três minutos para a sua resposta. Bom, nós sabemos da polarização existente, não só no Brasil, como também em outros países e nós aqui em Três Passos a gente sabe que toda pessoa que pretende concorrer a um cargo público ela precisa estar filiada a um partido. Mas nós, a nossa administração 21, 2024, nunca olhou sigla partidária. sempre atendemos todo cidadão, seja no perímetro urbano ou no perímetro rural, indiferente de bandeira partidária. Então, eu vejo que qualquer extremismo, tanto extrema-direita como extrema-esquerda, é muito prejudicial ao nosso dia a dia. Nós precisamos sentar, conversar, dialogar. eu cito um exemplo aqui, que nós trabalhamos todo esse período aí com a minoria na Câmara de Vereadores e conseguimos fazer grandes projetos, mas também, é claro, que teve projetos de interesse do município que não foram aprovados por questão política. Então, a polarização eu vejo ela prejudicial. nós estamos todos filiados em um partido, aqui em Trespaço acredito muito na nossa vitória, independente do partido que nós estamos. Temos uma frente, temos uma frente do PL, do MDB, do Progressistas, mas também temos pessoas de outros partidos que já abriram apoio para a nossa coligação por nós estarmos representando uma nova política, não é aquela velha política de beneficiar partido. Então, nós estamos trabalhando para toda a nossa comunidade. Temos um trabalho, nós éramos em 2020 uma aposta e hoje a nossa gestão é uma realidade, independente de partido político que está lá no governo municipal, lá no governo estadual ou lá no governo em Brasília. Nós temos sido bem recebidos, tanto no governo estadual como no governo federal e isso é o que importa. Eu vejo que essa polarização aqui em três passos para votar no partido ela não vai se confirmar. Nós temos votos de todos os partidos porque somos pessoas democráticas. Sabemos sentar e conversar até com quem pensa diferente, mas nós precisamos estreitar o diálogo. Muito bem, candidato a prefeito de três passos, a Lei Luiz Tomazoni, atual prefeito de três passos, é o candidato que fala conosco aqui no Conversas Eleitorais da Unijui FM. Vamos a mais uma questão temática, candidato agora, referente a desenvolvimento, meio ambiente e sustentabilidade. Falar em desenvolvimento de um município significa estabelecer um conjunto de planejamento que possa ligar, candidato, às questões econômicas, de estruturação, de cunho social e também questões climáticas e ambientais. Dentro da nossa atual conjuntura do país que enfrenta estabilidades globais, taxas de juros bastante elevadas e sabendo que as prefeituras encontram-se em dificuldade financeira a partir dos potenciais econômicos de três passos, especialmente um agro, qual o seu plano de governo e de ações para o desenvolvimento do município? O senhor tem três minutos para elaborar a sua resposta. Bom, nós, eu, eu quando o vereador já vinha acompanhando os números do município e um dos grandes trabalhos nossos aqui em trespaço da nossa gestão, iniciativa da nossa gestão da administração municipal em conjunto com o sindicato dos municipais, o legislativo, servidores ativos, inativos e pensionistas, foi a reforma da previdência municipal antes de fazer um novo concurso. então, quando nós assumimos o município no cálculo de dívida do déficit da previdência, o município deveria de ter no regime próprio de previdência 242 milhões de reais em caixa e tinha 72 milhões de reais. Eu falo do fundo de previdência municipal onde que neste ano o município está pagando 720 mil por mês de uma dívida e no ano que vem segundo o cálculo atuarial irá passar para 855 mil por mês ora mais de 10 milhões de reais. Então, o nosso município ficou carente de investimentos em infraestrutura e essa reforma da previdência vai possibilitar que o município logo ali na frente tenha recursos para investir porque irá diminuir a sua dívida. E falando ainda em desenvolvimento e infraestrutura a nossa região não só Três Passos ficou carente de algumas obras. Cito, por exemplo, a luta pela Ponte Interestadual Barra do Guarito Itapiranga onde que em conjunto estamos trabalhando para buscar já temos o projeto em andamento e o governo federal já anunciou que irá licitar essa obra em 2025. Temos também uma luta pela Ponte Internacional Tiradentes do Sul Piradento do Sul é o Sober e temos agora está em execução a obra asfáltica da ERS 305 ligando Horizontina Cristiumal e Três Passos que vai colocar Três Passos e a região novamente num eixo vai ligar nós com o restante do país e também com a América Latina. Muito bem conversas eleitorais aqui na Unijui FM hoje recebendo o candidato a reeleição do município de Três Passos Arlei Luiz Tomazone do PL com o vice-prefeito Rodrigo Alencar Bonglin que o Rodrigo IP do MDB com posição PL MDB e PP com ligação Um Novo Tempo número 22. Candidato a última questão temática aqui antes da questão referente à instituição a nossa Unijui é referente à educação. Considerando que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um município estado ou país quais são e como o senhor acredita que se pode superar e enfrentar os desafios que a educação vivencia atualmente levando em conta a realidade do município e que ele também é referência no ensino superior inclusive com um campus da Unijui que tem esse importante significado para o município de Três Passos o senhor tem três minutos para sua resposta. Bom nós a nossa gestão acredita muito que é preciso investir na educação para mudar o futuro do nosso município do nosso estado e do nosso país então estamos investindo maciçamento na formação dos profissionais na requalificação do quadro também nas infraestruturas municipalizamos duas escolas construímos duas escolas de educação infantil e em conjunto com o CPM e todo o Conselho Municipal de Educação fizemos a cessação de uma escola do campo mas antes disso fizemos a municipalização de uma escola também do campo então estamos investindo nomeamos por exemplo os três professores de inglês da história do município de Três Passos pois eram contratados só profissionais emergenciais também fizemos o maior concurso da educação da história do município de Três Passos além de nomear professores estamos nomeando monitores então nós sabemos que não é só investir em infraestrutura investir em profissionais também na qualificação sabemos da obrigação constitucional do município que é a educação infantil e o ensino fundamental então estamos nos preparando para cumprir né a obrigação constitucional mas também investindo em infraestrutura construindo quadras cobertas ginásio nós tínhamos escolas municipais ainda sem quadra ou ginásio coberto então estamos investindo também estrategicamente trouxemos a primeira escola cívico militar da região celeiro um minuto e é hoje uma escola que tem fila de espera também já adquirimos estrategicamente um terreno ao lado estamos investindo também em uniformes estamos compramos uniformes para todo o ensino fundamental já estão recebendo o segundo uniforme e estamos investindo também com a visão de investir aonde iremos economizar recursos no futuro cito o exemplo que temos 10 escolas de educação infantil e 10 escolas de ensino fundamental e 17 escolas já tem geração de energia solar possibilitando assim que esse dinheiro que seria gasto com energia será investindo em outro lugar criamos também vários programas estamos melhorando o programa semeando que é um problema muito bem candidato a lei Luiz Tomazzoni atual prefeito de três passos candidato a reeleição é nosso convidado do conversas eleitorais candidato senhor tem três minutos agora aliás ainda temos a questão institucional aqui você está se propondo administrar uma cidade universitária sendo que a Unijui é uma instituição sólida e transformadora na sua cidade como podemos considerar a relação do seu viés administrativo relacionando as temáticas apresentadas nas questões anteriores ou seja o desenvolvimento a ciência e tecnologia educação e saúde com os projetos estabelecidos por essa instituição de ensino que há mais de 60 anos oferece o ensino superior no estado do Rio Grande do Sul o senhor tem três minutos para sua resposta bom eu você não me falha a memória né a Unijui chegou em três passos na década de 90 mais ou menos então sabemos que ela é uma uma referência né em educação de nível superior e estamos muito felizes em poder trabalhar sabemos que não iremos conseguir trazer todos os cursos presenciais aqui em três passos que a Unijui tem mas estamos trabalhando sempre em conjunto com o pessoal já sentamos várias vezes com a reitoria com a direção da Unijui para conversar então o nosso governo pensa também em cada vez mais incentivar que venham cursos né para o município de três passos porque como o Inijui é um polo regional três passos aqui também é um não deixa de ser um polo da micro região né vem muitas pessoas estudar aqui mas nós ainda temos carências nós temos muitos jovens de três passos ainda indo estudar em outras cidades falo de outros cursos né como veterinária administração em agropecuária né e nós temos uma boa relação com a Unijui mas cada vez precisamos estreitar né esse laço a estrutura física da Unijui aqui em Traspás é fantástico né nós temos um prédio aqui onde eu estudei do primeiro ao quinto ano né que era a escola Espírito Santo então eu conheço essas instalações e a gente sabe que a Unijui também tem o seu custo operacional né porque responde por uma gestão de resultados um minuto candidato né responde sempre por uma gestão de resultados né e o campus ele tem que ser autossustentável não pode hoje ficar tirando recursos do do campus para ficar investindo no outro por muito tempo então nós somos gratos aqui a Unijui estamos cada vez mais né conversando para juntos buscarmos cada vez mais soluções né eu sou sou ex-aluno da Unijui né tive que tive que dar um tempo no meu ensino superior mas eu pretendo voltar então tenho familiares aí né Três Passos tem muitas pessoas que se formaram aqui na nossa Unijui muito bem conversas eleitorais recebe hoje o candidato a reeleição atual prefeito de Três Passos Arlei Luiz Tomazzoni número 22 coligação um novo tempo candidato o senhor tem três minutos agora para salientar pontuar e desenvolver os principais pontos da sua plataforma de governo para ser reeleito prefeito de Três Passos bom nós durante todo esse período aí do atual governo 2021 2024 a gente atuou em várias frentes né nós sabemos que ainda precisa fazer muito atuamos atuamos com foco nos problemas mas também investindo aonde vai gerar retorno para o município então temos diversas leis de incentivo ao setor agropecuário ao setor da indústria comércio serviços e turismo investimos pesado na saúde na educação mas nós sabemos que precisamos desenvolver cada vez mais temos um trabalho que está sendo feito temos dificuldades em alguns setores que ainda não desenvolvemos como nós gostaríamos mas também enfrentamos algumas dificuldades né dificuldade no orçamento dificuldade em aprovar projetos por não ter a maioria na câmara projetos de futuro que logo ali na frente o nosso município irá colher frutos independente da administração municipal que estiver lá no governo temos um planejamento estamos engrenados né estamos trabalhando hoje toda a nossa equipe que era jovem né jovem de experiência administrativa do poder público hoje todo mundo já está sabendo muito mais agradecer o nosso vice-prefeito também que é um vice-prefeito que trabalha ele não está só na prefeitura para ler jornal o nosso vice-prefeito trabalha e trabalha muito a importância de um governo se organizar e se solidificar estamos alicerçados trabalhando muito enfrentamos pandemia estiagens excesso de chuvas então estamos trabalhando muito atuando nos problemas mas também investindo e buscando soluções para os problemas do nosso município falar é muito fácil criticar é fácil agora fazer executar é muito melhor investimos muito também para a infraestrutura do município adquirindo uma usina de asfalto para melhorar a qualidade da pavimentação asfáltica não só da cidade mas do interior também e estamos levando obras de infraestrutura para o interior pavimentamos a quente o primeiro cerro ou morro do município de Três Passos então temos um governo que está trabalhando e investindo fazendo o dinheiro a gente quer fazer aqui um agradecimento a toda a equipe e claro ao próprio candidato Arley Tomazone do PL número 22 da coligação Um Novo Tempo pelo aceite aqui do convite para o conversas eleitorais nesse ano de 2024 obrigado prefeito Arley o senhor tem um minuto agora para se despedir aqui do programa e claro também conversar com seus eleitores um minuto candidato Bom nós também queremos agradecer a oportunidade tivemos um probleminha técnico né que atrasou um pouquinho mas é muito bom conversar com vocês né sabemos da abrangência desse programa e dizer para toda a nossa comunidade aqui de Três Passos e da região que temos atuado muito na busca por recursos pelo nosso município mas também um olhar voltado para a região tem obras que ainda não conseguimos fazer mas estamos chegando então agradecer a todos os servidores municipais toda a equipe de secretários CC's FG's mas principalmente os servidores municipais e também a nossa população de Três Passos que em dois mil e vinte despertou e agora vem um novo tempo aí então só agradecer desejar um ótimo pleito e pedir o voto para o vinte e dois e para os candidatos a vereador e a vereadora da base do governo candidato Arley Tomazoni mais uma vez obrigado assim a gente encerra o conversas eleitorais de hoje né aqui ouvindo o candidato Arley Tomazoni número vinte e dois candidato a reeleição pela prefeitura de Três Passos é a Unigui FM nas eleições municipais dois mil e vinte e quatro e quatro e quatro Obrigado.